Fala galera, mais um vídeo aí pra vocês. Hoje eu vou mostrar alguns tipos de graxa e sua utilização, tá? Conforme aí a minha opinião. Então nós temos aqui graxas para suspensões, graxas para montagem de peças de carbono e também a graxa para uso em cubos, movimento central e caixa de direção. Beleza? Então eu separei aqui alguns modelos aí, os mais utilizados. Claro que tem outras graxas no mercado, mas eu vou falar um pouquinho dessas que eu tenho aqui pra vocês. Então vamos lá. Vou falar um pouco dessa graxa. Ela é recomendada para rolamentos em geral e rolamentos de cerâmica. Mas eu utilizo mais em rolamentos de cerâmica. Enrolamento de cerâmica eu costumo lubrificar apenas de um lado e só a metade dele. Porque a sua função é performance. Então a graxa é uma quantidade pequena. Para criar uma película na esfera de cerâmica ela gerar melhor. Então por isso que é a quantidade menor e uma graxa própria para cerâmica. Lembrando que é um equipamento de performance e deve ser a manutenção ser feita aí com um tempo menor e periódico. Então vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Ela é uma graxa que adere bem e mantém a área do rolamento bem lubrificada. Beleza? Então essa é uma S3 que ela é vendida pela Session. Vou falar agora da Algo Sleek Oil. Essa é uma graxa que eu utilizo em suspensões. Então é uma graxa de alta performance para suspensão. Ela é utilizada para lubrificar as vedações e fazer a montagem. Lubrificação do retentor, dos orings, gacheta. Ela é muito boa. E a Algo é uma graxa, uma marca nacional. Que tem aí a distribuição agora da Sleek Oil. Eu tenho aqui também a embalagem original. Que até alguns meses era muito difícil encontrar aqui no Brasil. Mas a Algo trouxe pra gente num preço melhor. E é a mesma graxa, ok? Pra quem tem dúvidas, que acha que o produto é diferente porque é nacional. Não. O produto ele vem de fora e ele é embalado aqui num menor custo. Então essa é a vantagem pra gente aí. Ter uma graxa top pra uso em suspensões, ok? Eu costumo, em alguns casos, utilizá-la também pra lubrificação de cabo. Tá? Mas apenas cabo. Eu não lubrifico rodas nem outra parte da bicicleta com essa graxa. Somente suspensão e cabo. Beleza? Vamos falar um pouco aqui da PM600. Também da Algo. Como na Sleek Oil, ela fez o mesmo formato. Ela trouxe a matéria-prima de fora e tá fazendo a embalagem aqui no Brasil com o preço mais acessível pra gente. É o mesmo produto. Essa graxa, pra quem não sabe, ela é utilizada na linha de montagem da RockShox. Então, todas as suspensões RockShox novas, elas vêm com essa graxa aqui, a PM600. Então é uma ótima opção também. E, do mesmo modo da Sleek Oil, eu só utilizo essa graxa pra montagem de suspensões. É uma graxa vermelha. Beleza? Vamos para a próxima. Finish Line. Eu tenho aqui, ó, dois tipos de graxa. Tá? Essa Finish Line de Teflon, ela é uma graxa mais densa. Ela é uma graxa mais dura. Eu utilizo ela em caixa de direção. Porque é uma área que entra muita água, principalmente no rolamento de baixo. Então, ela é uma ótima opção aí pra preservar a lubrificação. E movimento central também. Né, esses movimentos central mais simples com rolamento. É ideal a utilização dessa graxa. Que mantém a lubrificação. Ela é mais duradoura. Em roda, eu não costumo utilizar porque ela prende muito. Ela deixa o giro do eixo muito pesado. Não que, né, não seja boa. Mas pra essa utilização, na minha opinião, eu não gostei muito. Porque ela prende um pouco a roda. Ok? Já a graxa cerâmica, ela é recomendada pra rolamento. Então, qualquer tipo de rolamento. Rolamento de caixa de direção, movimento central e cubos. Em alguns pedais que utilizam rolamento também, ela é super interessante. Em rolamento de cerâmica, ela também pode ser usada. Tá bom? No mesmo método. Meia lubrificação de um lado. Você fecha o rolamento, né? Gira ele pra lubrificação pegar em toda a área do rolamento. E não deixá-lo pesado, né? Lembrando a todos aí que não é o excesso de graxa que vai fazer com que o equipamento tenha performance. E sim a quantidade certa aí. Ela já é uma graxa mais seca. Né? Vocês veem que ela não gruda tanto. Então, ela deixa o rolamento bem livre. Ela nem, praticamente, nem suja a mão. Tá bom? Então, essas são as finish line. Essa é a Shimano Premium. É a graxa original aí dos produtos Shimano. Cubos, movimento central, câmbio. Ele vem com essa graxa. É a graxa verde. Todos já devem conhecer aí. Essa é uma excelente graxa. E eu utilizo ela praticamente na bike inteira. Tá? Caixa de direção, movimento central, cubos. Cubos com rolamento. Essa é uma boa graxa. Tá bom? Um dos problemas, né? Eu vou falar no final do vídeo. São os valores. Que algumas graxas, elas são com um custo mais alto. E isso interfere um pouco aí na... Na compra. E até mesmo no valor final aí da revisão. Dependendo do tipo de graxa. Temos aqui, ó... Algo... Graxa branca. É uma excelente graxa também. Você pode utilizá-la... Em toda a bike. Ela fica entre... A cerâmica da finish line e a teflon. Então, é uma ótima opção. E um custo-benefício bom também. Por ser uma marca nacional. Beleza? Graxa azul. Muitos utilizam, né? A graxa azul. Essa graxa, ela... É especial pra rolamento. Mas... Pra bike, ela não é muito boa. Tá? Essa é uma opinião minha. Pois... Essa graxa, ela é desenvolvida pra rolamento. Mas rolamento industrial. E não rolamento de bicicleta. Então, pra um rolamento que não tem... Sujeira. Não tem chuva, né? Não tem barro. Ela é ótima. Mas... Na bike, a gente sabe que... As condições climáticas aí... Interferem muito. Né? No equipamento. Causando aí... Mal funcionamento. Etc. Né? Então, essa graxa, ela sai muito fácil com água. A gente tem... Né? Ela na oficina. Porque algumas partes da bike... Como um eixo de pé de vela. Quando você vai montá-lo na... No movimento central. Você não precisa passar uma graxa top, né? Uma graxa nobre. Você pode utilizar uma graxa mais básica. Porque ela vai ter a função só de lubrificação ali da área e não performance. Então, a gente utiliza essa graxa pra essas partes. Rosca de pedal. Encaixe de movimento, né? No pé de vela. Alguns casos, passar a graxa no corpo do freehub. E outras utilizações, né? Como base pra instalar um rolamento no quadro e etc. Temos aqui, ó... Temos aqui, ó... Também... Né? Todos sabemos aí que em... Peças de carbono nós devemos montar com graxa pra carbono. Temos duas opções, né? De fácil acesso aí no mercado. Que é a Ubu. Essa graxa, ela consiste numa graxa com uma espécie de uma areia. Tá? Pra vocês entenderem mais fácil. Então, ela cria um atrito entre as partes. Então, diminuindo o risco aí de um over torque. Né? Ou quebra de peça. Ou até mesmo a peça não ser apertada corretamente. Então, a gente utiliza essa pasta pra carbono. Né? Também tem da Finish Line. Que também é o mesmo modo. É uma espécie de uma graxa com... Uma areiazinha aqui. Beleza? Então, esses são os tipos... Né? De graxa. Nós temos aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui. Cerâmica e premium da Finish Line. Né? São graxas na faixa aí de R$200,00 um pote. De meio quilo. O Fiber Grip é nessa faixa também. R$190,00. Só que esse aqui dura muito, né? Premium Shimano. Na faixa aí de... R$350,00 a R$450,00. PM600 aqui. Sleek Oil. Na faixa de R$130,00 a R$150,00. Um pote de meio quilo. Essa Algu, eu não me lembro o preço. Mas eu imagino que seja nessa faixa também. Graxa azul. Esse pote aqui, ele sai na média de... Uns R$40,00 a R$50,00. Essa Sleek Oil, eu trouxe de fora na época. Porque não tinha a opção da Algu. Então, eu paguei por volta de R$250,00. A PM600 era na faixa de R$90,00. Né? Essa também não tem o preço. Mas acredito que seja nessa faixa aí. Entre uns R$100,00. Então, esses são alguns modelos de graxa. E a utilização, conforme aí a minha opinião. Tá? Lembrando que tem pessoas que utilizam de outras maneiras. Mas essa é a minha posição aí sobre essas graxas. Beleza? Valeu a todos aí. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. E em breve, novos vídeos aí pra vocês. E aí E aí E aí